Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai fazer aqui mais uma modificação aqui no nosso Gol Bola, geração 2. E o que a gente vai fazer no nosso Gol, tá? Nosso Gol aqui, ele contar com essas colunas aqui da porta preto fosco, porém que é pintado, tá? Mas aqui tá meio zoado, tá meio zoado, o cara acho que não fez direito, ó. Dá pra ver. O que a gente vai fazer? A gente vai envelopar isso aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai precisar tirar aqui a canaleta, tá? Tirar aqui essa canaleta aqui, deslocar, higienizar isso aqui, primeiro com água, depois um paninho com álcool, livinho, eu vou te mostrar o procedimento, tá? Eu vou te mostrar como é que eu vou fazer, eu não sou especialista, até pra gente poder alinhar isso aqui, ó, porque ele fez tudo torto, ó. Dá pra ver que tá torto, ó. Então, eu quero acompanhar isso aqui bonitinho e tentar fazer aqui o mais legal possível, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, eu não sou especialista, eu não sei, ainda fiz outro lado, a gente vai tentar fazer isso junto. Então, vamos lá que eu vou te mostrar como eu vou fazer. Primeiro procedimento aqui, eu vou adiantar fazer rápido pra você, ó, abrir a porta, tirar isso aqui, ó, o máximo que der, levantar isso aqui, ó, assim, tá? Pra gente poder tá higienizando aqui, tá? Depois pra colocar meio chatinho, mas a gente dá um jeito, ó. Paninho úmido. Só pra tirar poeira, né, sujeira, né, sujeira, tem? Isso, só usado, ó. Tá? Ó. Também que é onde a gente vai colocar. Pra fazer legalzinho, ó, já deixar secar, seco, melhor que der. Bora, vem aqui com um pano já, úmido com álcool, ó. Tira a gordura. Com álcool. O mesmo procedimento do outro lado, ó. Não sei como tá um álcool aí pra você que tá ventando muito. Mas espero que seja bom. Cortei dois pedaços aqui, ó, meio torto mesmo, mas cortei, tá? Só pra colocar aqui. Vou usar um estilete. Uma régua eu vou usar. Uma espátula celulóide, um cartãozinho, alguma coisa assim, pra gente poder dar firmeza aqui. O que eu vou fazer, ó. Vou acompanhando aí a timelapse aí, porque eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui e vim puxando, tá? Aí você vai ver no procedimento que não é difícil, mas tem que ter cuidado. Então acompanha aí a timelapse. Ah, sempre colocando aqui, ó. Colando um pouco mais acima da linha de corte pra você não ter... Pra você conseguir acertar de certinho. Colar aqui. Agora vem puxando. Se fizer a bolha, só dá uma levantadinha aqui onde ficou, ó. Vou aqui pôr uma bolha, ó. Escova um pouquinho, ó. Empurrando a bolha. Sempre no sentido das laterais que ela saia. Puxando, ó. Sempre esticando. Termina. Certinho. Perfeito. O que eu vou fazer aqui agora? Uma bolinha. O que eu vou fazer aqui agora? Agora, vou fazer uma pequena cortezinha aqui, ó. Pra eu conseguir vir moldando, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui também, ó. Vem aqui assim, ó. Sempre na diagonal aqui, ó. Tá? Pra tá sobrando sempre o material. Agora vem aqui, ó. Ó. Tô fazendo aqui, fazendo um acabamento aqui, ó novinho. Ó. Primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui. Então, com certeza, quem sabe mesmo. Vai ficar pra nós. Porcaria. Mas é assim. Vamos ver o resultado, né? Já vem puxando aqui, ó. Puxando aqui pra ela marcar. Ó. Pra ela fazer o contorno aqui mesmo, tá? Aqui, mesma coisa. Aqui. E aqui também. Tá? Pra gente conseguir marcar bem, aqui, ó. Aqui. E agora, a gente vai cortando aqui, ó. Seguindo a lata, tá? Ó. É só seguir a lata, ó. Ó. Seguindo a lata. Ó. Não quero ficar aí na frente da câmera, mas, ó. Ó. Só seguir a lata, ó. Agora, seguindo a lata. Cortou aqui. Agora, você vem fazendo mais o acabamentinho. Opa, ficou bolha aqui. O que você pode fazer? Aí, faz um fulhinho aqui, ó. Pronto de leite, ó. Normalmente, vai ficar aqui na parte de curva e tudo, ó. Aí, você vem, ó. Tá? Faz o acabamento. Ó. Aqui ficou perfeito. É mais pra... Pra quem faz isso mesmo, tá? Mas... Ficou muito bom, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Aqui, ó. Eu sei que eu vou acompanhar isso aqui. Então... Ó. Vou pegar aqui mais ou menos. Ó. Vou fazer um forte aqui. Tá? Aqui, ó. Eu sei que ele vem mais ou menos até aqui, ó. Então, já faço um forte também aqui, ó. Mais ou menos. Eu faço aqui agora, ó. E forçando, ó. Forçando. 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 Forçando pra ele... Moldar bem a dica. Tá? Aqui é a régua. A gente vai pegar a régua e fazer o que? A gente vai alinhar aqui onde a gente vai querer ó, nossa linha de corte ó. Vai alinhar, narra a régua, a gente vem e faz o estilete, não muito forte para não marcar pintura. O suficiente para a gente poder ir desplacando. O que não desplacar você vem tirando. Aqui é o acabamento feito certinho, agora a gente faz o mesmo procedimento desse lado, vamos lá. 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 Aqui, contornando o vidro. Vamos lá. 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 O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fechar a porta para poder alinhar aqui para fazer os cortes. Vamos lá. Vou pegar a régua. Alinhar onde a gente vai querer aqui, no caso. Esse alinhamento Tá Passar o estilete aqui Tá Eu disse, cuidado aqui Pra não marcar muito a pintura Cuidado pra não fazer a marcação da pintura Vamos lá E agora a gente vai fazer o alinhamento total, da parte de cima. Acho que é isso aqui, então a gente vem aí... Agora vamos ver se bateu os alinhamentos aqui que a gente queria, né? Aparentemente ficou perfeito. Vídeo longo, mas foi uma boa causa, olha aqui. Achei que ficou muito bom, né? Vai ser a primeira vez que a gente faz, ó. Ficou um pouco marcado aqui, ó. Certamente eu vou ter que limpar isso aqui, lixar essa parte, tirar isso aqui, lixar. Futuramente, pra tirar toda essa marcação, porque o cara fez daquele jeito, né? Deixa eu pegar aquele paninho úmido com álcool. Vamos passar aqui, aquele paninho úmido com álcool aqui, ó. Só pra ver o que aconteceu. Preciso dar uma acertadinha ali, ó. Olhando, olhando aqui. Isso aqui ficou um pouquinho pra baixo, ó. Ficou bom, né, guri, ó. Aqui só que eu tive que tirar uma fieirinha aqui, pra acertar. Aí eu vou estar acertando, tá? Mas, ó. Ficou top demais, né? Beleza, meu guri. Então esse foi o vídeo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, a gente colocou aqui um envelopamento aqui na coluna de porta do nosso Gol Bola Geração. Boa, é muito fácil pra você aplicar qualquer carro. Já ficou sobre isso, pessoal? Não ficou. Mas, ficou bacana. Eu achei. Beleza? Então, acompanha mais vídeos assim. Clica no bot aí do lado e se inscreve no canal, pra você não perder mais conteúdo assim. Porque eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.